Música Música Arrega Abate Um Música 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 Isso vai nos proteger. E aí? Preciso de cura. Que técnica fantástica! Um pouco de cura, Kaibe. Traga coisa, Piel. Não vai morrer. Estão escondendo a nada. Ninguém se esconde da minha união. Parece que perdi o outro. Tudo bem? Vamos lá. A carga chegou. Então, olha aí. Você está? A bomba em casa. A bomba em casa. A bomba em casa. Basta no chão. A bomba em casa. A bomba em casa. Pega a bomba. A bomba em casa. O que é o que é? Estimulante não está pra voar. Minha habilidade do seu príncipe está pronta. Ei. Saudações. Todo mundo mexeu, galera. Estou fazendo o seu poder. Estou fazendo o seu poder. Barreira lá de barra. Aperta o vaso, gente boa. Ei. Arreste. Larga em tronco. Gente, isso é só para. Tudo bem? Minha habilidade suprema está pronta. 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 Oh Preciso Preciso ou vai nos proteger ? O que é isso? Abre a vida! Preciso de tudo! Isso vai! Preciso de cura! Volte! Bate! Estimulando! Não! 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 Isso está na minha vida! Ai! Não! 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 Desafirante! Quase. Ok. Tem! Esgrima! É! Vá! Não! Vá! Vá! Obrigado! Vá! Ponto de cura caí-lia, bem! Pbr! Aus-truck! Acai! Crescente! Para! Vá! 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 Continuem avançando! Continuem avançando! Tudo bem? Vai! Oi! Vamos tentar com fogo! E aí! Tudo bem? Vai! Preciso de cura! Preciso de cura! Oi! Obrigado! Vá! 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 Tchau, tchau.